Planeta Água A minha cidade está em festa Vem com a gente, vem com a gente Chegou a mancha verde A mancha chegou e vai te banhar Nessa avenida vem mergulhar O meu amor é o mais profundo Nossa missão purificar o mundo A mancha chegou e vai te banhar Nessa avenida vem mergulhar O meu amor é o mais profundo Nossa missão purificar o mundo Nasce a mais bela fonte da vida Seiva dos deuses, a força divina Forma a beleza desse chão No fim da sede o sonhar Corrente de fé em comunhão Iara, bela sereia em canta Ao cantar Lava a alma Do sertanejo em oração Vem caminhola, vem comemorar Boa colheita pro povo cantar Boa sul! Boa sul! Boaких! Boa sul, ó senhora das águas Ora, iêiio Trajeto divino Que tumba abençoada Eada pelas mãos de emojão Salve a rainha Salve a rainha do mar Oxumaré Oxumaré As contas caem Das nuvens de algodão As cores que cruzam o céu É esperança Em plena escuridão Água Água, a tua força me mover Eu sou quem sua forma há de ter Somos moinhos da vida A bênção perdida Se dela não cuidar Preservar É questão de tempo Essencial Planeira Água A mancha chegou E vai te ganhar Nessa avenida Vem mergulhar O meu amor É o mais profundo Nossa missão Purificar Nasce a mais bela Nasce a mais bela fonte da vida Seiva dos deuses A força divina Forma a beleza deste chão No fim da sede o sonha Corrente de fé em comunhão E a hora dela Dela sereia Encanta Alcantar 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 Lava a alma O sertanejo em oração Pega a viola Vem comemorar Boa grande E a reina do povo Chira das manhãs Oxum a senhora das águas Ora iê iê ô Trajeto divino Que tumba abençoou E anda pelas mãos de emojá Odoiá Salve a rainha do mar Oxum a senhora das águas Ora iê iê ô Trajeto divino Que tumba abençoou E anda pelas mãos de emojá Odoiá Salve a rainha do mar Oxum o mar é As contas caem Das nuvens de águas As cores que cruzam o céu É esperança Em plena escuridão Água A tua força me mover Eu sou Em sua forma de ter Somos moinhos da vida A bênção perdida Se dela não cuidar Preservar É questão de tempo Essencial Planeta água A alma do meu carnaval A mancha chegou E vai te banhar Nessa avenida Vem mergulhar O meu amor É o mais profundo Nossa missão Purificar o mundo Nasce a mais bela fonte da vida Nasce a mais bela fonte da vida Nasce a mais bela fonte da vida A alma do meu carnaval A alma do meu carnaval A alma do meu carnaval